Onde me basta Meu coração me insta O Seu trono é eterno Ele reina, Cristo reina Eu sempre espero nEle Eu sempre espero nEle Eu sempre espero nEle Não se fatigaram Não se cansaram Eu sempre espero nEle 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 Eu não amarei, eu não amarei Como vai lá, como vai lá Subirei, subirei Eu não amarei, eu não amarei Como vai lá, como vai lá Subirei, subirei Eu não amarei, eu não amarei Eu não amarei, eu não amarei 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 Eu não amarei